Bem, 40 anos servindo o país com o que há de melhor e mais atual na pesquisa da energia nuclear. O Departamento de Energia Nuclear faz parte do Centro de Tecnologia e Geossciências da Universidade Federal de Pernambuco, o FPE. Tornou-se Departamento em 68, quando deixou de ser o Centro de Energia Nuclear da Universidade do Recife, Senur, e passou a se chamar Departamento de Energia Nuclear, DEM. Desde então, é referência no país em pesquisa, ensino e prestação de serviço na área. Eram exatamente alunos do curso de Engenharia Elétrica do Centro de Tecnologia, da Escola de Engenharia Antiga. E nós fazíamos exatamente um treinamento com um grande professor, fundador, criador da área nuclear em Pernambuco, que era Dom Carlos Borges. Atualmente, o DEM possui laboratórios e grupos de pesquisa nas áreas de Aplicação das radiações e sistemas poliméricos, dosimetria e instrumentação nuclear, engenharia de reatores, física do solo, fertilidade do solo, fontes alternativas de energia, FAI, radioatividade ambiental, radiobiotecnologia, radioquímica, radioproteção e radioecologia geral. Para o desenvolvimento de pesquisas, o DEM UFPE é parceiro de organizações nacionais e internacionais e recebe apoio financeiro dos principais órgãos de fomento do país e do exterior, como Agência Internacional de Energia Atômica, Comissão Nacional de Energia Nuclear, SENEM, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e financiadora de estudos e projetos, FINEP. Em 40 anos de atividade, o DEM UFPE formou mais de 100 mestres e doutores pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares, único do Norte e Nordeste. Agora, a Universidade oferece também o curso de graduação em Engenharia da Energia, no qual o DEM terá uma participação marcante na formação da nova modalidade, sendo mais uma grande contribuição na área para o país. O desenvolvimento da pesquisa no Brasil está fundamentalmente ligado ao curso de pós-graduação e isso ocorreu aqui, como é comum ter ocorrido no país e em outros lugares, e isso marca a nossa contribuição de formação de pessoal. O DEM UFPE oferece também cursos de extensão na área de tecnologia solar e proteção radiológica para profissionais que trabalham nas vigilâncias sanitárias, indústrias e áreas médicas. Paralelamente às atividades de pesquisa e ensino, o DEM UFPE atua fortemente em prestações de serviços nas áreas de proteção radiológica, metrologia das radiações ionizantes e aplicações da energia solar. Na área solar, são executados projetos de sistemas solares, caracterização de sistemas de bombeamento e eletrificação fotovoltaica, desenvolvimento de softwares para projetos de sistemas solares, avaliação do recurso solar e vistorias dos sistemas fotovoltaicos instalados. O Laboratório de Proteção Radiológica iniciou as atividades em 1978 e é autorizado pelo CASEC, Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaios e Calibração do Senem, a prestar serviços de monitoração individual por meio da dosimetria fotográfica, além de realizar levantamento radiométrico. Mensalmente, são monitorados mais de 10 mil trabalhadores expostos a radiações gama e X em hospitais e indústrias localizados em todas as regiões do país. O método da dosimetria fotográfica permite a identificação de irradiações propositais e a reavaliação da dose até 5 anos após a primeira leitura. O levantamento radiométrico consiste na medição das taxas de dose nas áreas circunvizinhas à sala do equipamento emissor de radiação ionizante. São realizadas cerca de 300 inspeções por ano em vários estados do país. O laboratório realiza também serviços de consultoria, como planos de proteção radiológica, análise de radioatividade em produtos para exportação e em resíduos industriais e projetos de blindagem. O LAMBDA realiza serviço de dosimetria citogenética, que estima a dose de radiação ionizante absorvida pelo trabalhador através da verificação de alterações cromossômicas em células sanguíneas. A dosimetria citogenética é indicada quando existe a suspeita de dose elevada para o trabalhador. O serviço prestado pelo LAMBDA está vinculado ao laboratório de proteção radiológica. O Laboratório de Metrologia das Radiações de Onizantes foi inaugurado em 1997 com o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica. Desde então, realiza calibrações de monitores portáteis para radiação gama e raio-x e de monitores de contaminação de superfície utilizados por indústrias, clínicas e hospitais de todo o país. O laboratório também realiza o serviço de controle de qualidade em equipamentos de radiodiagnóstico, contribuindo assim para a melhoria da qualidade da imagem e a redução da dose do paciente e dos trabalhadores. O laboratório é autorizado pelo CASEC desde 2001 a executar o serviço de calibração e, em 2008, recebeu pela Rede Metrológica de Pernambuco, REMEP, a certificação segundo a ISO 17025, que é a norma de competência técnica para laboratórios de ensaio e calibração. A aderência à ISO 17025 contribui para a garantia da competência técnica, qualidade dos resultados, além de abordar aspectos do sistema da qualidade laboratorial. Com certeza, o que caracteriza o DEM é o compromisso dos seus recursos humanos com pessoas fortemente qualificadas e a sua dedicação ao ensino e à pesquisa. E esse é o segredo que faz com que o DEM seja um dos mais importantes departamentos da nossa universidade e uma referência nas universidades federais de todo o país. Por tudo isso, o que o DEM UFPE é hoje referência internacional em pesquisa, ensino e serviço na área de energia nuclear. DEM UFPE é hoje em pesquisa, ensino e serviço na área de energia nuclear.